Como é que funciona essa questão? O cara é condenado a 150 anos, fica a 30, mas... Um equívoco que botaram isso no direito, tá? Pra mim é o seguinte, se o cara for condenado a 150 anos, 150 anos já cumpria. Mas o cara vai morrer lá, desculpa. Isso já dá quanto? 23, né? É, 23. Cara, desculpa. O cara que tá, foi condenado a 150 anos, ele foi condenado a 150 anos porque ele praticou crime pra caraca. Ah, vai ficar até outra encarnação, Brasil, o problema dele, não tem nada a ver com isso, vai ficar preso mesmo. Só que o que acontece no Brasil? É, um discurso de que como não existe prisão perpétua no Brasil, você só pode limitar ele até um período da vida dele. Que aí entra a brecha da lei. Que antigamente era 30, agora são 50 anos. Então, ah, eu cometi o crime, eu vou sair com 80 e poucos anos. Pô, eu tenho pra caramba assim. Só que qual é a grande questão, só pra você entender? A pena, você pode ficar preso no máximo agora 50 anos, tá? Só que progressão de regime, liberdade condicional, tudo é calculado nesse período de 300 anos. Entendi, não nos 30. É, não nos 30, não nos 50. Entendi, então o terço da pena dele... Vão ser 100 anos, então ele vai cumprir toda a pena lá. Aí você pode falar, ah, então tá bom, foi justo, mas será que é justo a gente... É interessante saber essa questão, porque todo mundo entende-se que é baseado em cima dos 30 anos. Eu não sabia. Os 30, 50, que ele pode ficar preso mesmo, total. Total. Ou seja, ficar no xadrez mesmo lá. Agora, os benefícios da punição é pela penalidade total que foi aplicada. Entendi. Então a redução da pena cairia, no caso dele de 300 anos, ele cairia pra 100, mas o teto é 30. Exato, sim. Ué, então calcularam a nota? É, exato, porque assim, a época que ele foi preso, ficou 30 anos. Claro que eu não sei se ele tá respondendo até hoje o crime. Ele tá sendo condenado e acontece muito. Ah, tem novas condenações e por aí vai. Aí tem que ver como é que tá, mas assim, em tese, existe um princípio no direito penal que não pode a lei pior ser aplicada pra fatos anteriores. No caso, a lei pior, tô falando pior pro condenado, não pior pra sociedade. Vamos dizer, ele cometeu homicídio, ele não pode ser condenado por homicídio, normalmente, exemplo. Não, por exemplo, pena de homicídio, de 6 a 20, o simples, ou de 12 a 30, o qualificado, tá? Aí vamos fingir que ele foi, praticou o crime quando era prevista essa pena, de 6 a 20, o 12 a 30. Só que antes dele ser condenado, a pena do homicídio passou de 20 a 30, o simples, e de 30 a 50, o qualificado. Fingamos. Essa pena nova não pode prejudicá-lo, não pode ser aplicada pra ele, porque vai prejudicar, entendeu? Vai prejudicar o réu, entendeu? Então, assim, eu acredito que isso é um princípio, existe secular, tempos atrás, né? Foi criado no Brasil, não é do Brasil, é desde a época de Roma, isso. O ponto é que, com relação a cumprir o máximo da pena, pra mim não tinha que entrar nisso. Porque se ele tem, ele ainda tem um débito de duzentos e poucos anos. Então, se ele tem um débito de duzentos e poucos anos, ele tem que cumprir. Então, não é uma aplicação de uma lei pra retroagir, pra piorar a situação dele, entendeu? Então, assim, ah, eu tenho, fui condenado a 300 anos, o máximo da pena quando eu fui condenado, ficar preso a 30 anos. Mas veio depois uma lei falando o seguinte, não, tu tem que ficar no máximo até 60 anos, fica preso até 60 anos, porque eu, enquanto sociedade, te condenei a 30, desculpa, a 300, e agora eu tô falando, você tem que cumprir toda a sua, pelo menos uma grande parte da sua pena, um quinto pelo menos da sua pena, e que cumpra. Ah, mas, poxa, aquela época eu achei que ia ficar preso só 30 anos, cara. Eu não tenho que passar a mão na cabeça de bandido, se você for condenado a 300 anos de cadeia, porque tu é bandido pra caraca. Um cometeu, um roubo de uma galinha. Exato, aí, assim, vai ter discussão, porque existe, basicamente, a discussão vai ser essa, será que a nova lei do pacote anticrime vai retroagir, vai retroagir pra prejudicá-lo? Essa vai ser uma discussão que com certeza está no judiciário, e aí a gente só... Aguardar pelas cenas dos próximos capítulos. Eu espero que ele fique até 2045. É, você vê aí, e constantemente no caso, por exemplo, o Marcola, ele entrou recentemente com o pedido, né, de reavaliar uma pena dele lá, e o STJ revogou, disse que ele não era mais condenado por lavagem de dinheiro, e por aí vai. Isso afeta na pena final, que ele... Sim, mas ele está muito preso também, o Marcola. Cara, sabe o que me intriga muito, mudando de... Não, fica à vontade. Eu fico muito revoltado com a possibilidade de dar voz a quem está preso, sabe, de fazer entrevista. Por exemplo, tu falou do Marcola, né? Cara, eu lembro que fizeram um filme com o cara, fizeram várias entrevistas, jornalistas... Eu não tenho problema nenhum quem é cineasta, quem é jornalista, mas dar entrevista para quem é preso... Eu acho horrível isso, cara. Horrível. E aí, veja, o cara vai ficar preso 50 anos, mas eu vou estar dando voz para ele contar a história dele. E, cara, desculpa, toda vez que você quer contar a história de alguém, tentam vitimizar a pessoa ou suavizar. Foi que nem o caso lá da mulher que esquartejou o... Elisa Matsunaga. A Matsunaga. Meu irmão... Muita gente se comoveu com a história. Cara, eu lembro que tinha uma pessoa muito próxima a mim que assistiu aquilo. Eu estou me cansando que eu fiquei irritado naquele dia. E aí falaram assim... É, eu acho que no lugar dela, talvez eu agiria da mesma forma. Falei, que isso, cara? Ela é psicopata. Tu não está vendo nitidamente na cara dela que ela é uma psicopata. Ela está querendo convencer os outros e ela pegou uma onda justa e legítima de defesa do direito das mulheres e ela está querendo colocar que ela era uma dessas mulheres que era reprimida. Cara, ninguém que agiu que nem ela... Desculpa, ela estancou o sangue do cara, esquartejou o cara, botou na mala... Cara, uma coisa que você fala assim... Ah, ela praticou um crime, matou, caramba, ficou desesperado. Ligou a polícia. Meu irmão, pensou nitidamente como é que ela ia se safar. Mandou e-mail... Para mostrar que o cara estava viajando. Eu acho que ela é uma psicopata. Aí fizeram uma série. Cortou o cara sem sangrar. Porque ela era enfermeira. Tirou todo o sangue do cara, jogou dentro da banheira para não sujar, cortou ponto a ponto. Meu irmão, aí você vai falar que... Tu viu essa série? Eu assisti, até um dos fatos que eu achei interessante foi o perito dela, né? O criminal, que ela estava sendo condenada por esquartejar ele vivo, né? E o cara... Mostrou que não, foi meio pior, porque ela... Mas deixou o perito do IML e, tipo assim, travou o cara. Exato, sim, sim. Mas o ponto é, cara... Você vê. Aí fizeram uma série. Deram voz para uma pessoa. Tudo bem. Ah, todo mundo quer produzir, quer ganhar dinheiro. Muita gente se comoveu com ela. Cara, absurdo isso. Ah, mas ela já está solta. Tá, ela está solta. Aí, ok. Quer fazer uma série dela? Faça. Mas eu estou fazendo uma série para quem está preso, irmão. Desculpa, é você dar voz ao crime, cara.